Final do Campeonato Mineiro de 2024, Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. Panze, diz aí, Everson ou Cabral? Everson. Sarávia ou William? William. Bruno Fux ou Zé Ivaldo? Fux. Gemerson ou João Marcelo? JM, João Marcelo. Guilherme Arana ou Marlon? Uxa, essa é boa, hein? Campeonato Mineiro, vou de Marlon. Agora no meio campo, Batalha ou Lucas Romero? Boa também. Pelo estadual, vou de Romero. Zaratio ou Lucas Silva? Boa também. Zaratio jogou pouquíssimo, Lucas Silva. Scarpa ou Vital? Scarpa. No ataque, Alisson ou Matheus Pereira? Matheus Pereira. Hulk ou Dineno? Hulk. E agora pra fechar, Paulinho ou Arthur Gomes? Paulinho. Gabriel Milito ou Larcamon? Você não tem dúvida, né? Eu não vi o Milito ainda, Larcamon.